Ok, hoje recebemos um monte de coisas novas. Este skimmer aqui, que é um skimmer que é um... Isto é um da Bubble Magus, um pequenino, que é o... o que é aqui? Dois. Ou seja, é um skimmer interno, que fica dentro do aquário. Temos uma bomba... Aqueles mais pequeninos, geralmente são... funcionam como uma bomba de ar, que injeta ar de uma pedra de madeira. Tipo este, este é um da Eheim, estão a ver a pedra. E o skimmer, o que é que faz? Um escomador de proteínas, um protein de skimmer, que tira a matéria orgânica dissolvida da água. Portanto, tem dois anos de garantia. Este também tem uma... uma... uma turbina em... pin, ou seja, em... Como é que eu vou aí dizer? São uns pinzinhos que a turbina tem, que faz com que as bolhas fiquem mais pequeninhas. Portanto, é aqui um skimmer muito interessante. Quero ver se faço um unboxing dele. Mas para já, vou-vos só mostrar o que é que eu recebi. Rolos para Bubble Magus. Ou seja, isto é uma nova tecnologia. Que já vinha a aparecer na... Briefapalooza, máquinas, isso assim. Basicamente, isto é uma tela... Em que a água passa... Existe um dispositivo que tem o rolo, não é? A gente monta o rolo, esticamos... E a água passa por esse rolo... Por este cir e fica aqui retido a matéria... partículas. E vai rodando... Este é o sujo... Acumula aqui o rolo sujo e aqui vai ficando cada vez mais pequenino. Depois é só os trocando. Então, tenho um cliente aqui que precisa de dois. Tenho aqui dois para ele e dois para ter aqui na loja. E depois vou repondo, não é? Flatworm Stop. Ou seja, isto é feito pela Coraline Zutsch. Feito na Alemanha... Ou assim uma coisa... E é para matar flatworms. Que é um parasita. Está aqui. Portanto, já não se pode usar a Flatworm Exit da Salifair. Um medicamento espetacular. Mas, devido às burocracias europeias, acho que só temos este disponível. Portanto, Flatworm Stop tenho. E depois também recebi um braço para montar as Primes. As AI Primes. Portanto, veem que isto aqui é bem robusto. Ou seja, bom. Isto é flexível, este braço. Portanto, e é para montar esta blusa aqui. Que é a AI Prime Aqua Illumination. Esta é a Prime, é mais pequenina. Por exemplo, é por volta de 250, 245. E, no princípio, vou montar aqui para este aquário pequenino. Red Sea Nano. Vai ser vendido esta semana, então vai para este aquário. Faz lá a cara de... Então é isso. Mais. O que é que eu recebi mais? Vem para os tantos cenas, Joana. Isto dá super jeito. Ou seja, é uma caixa branca, mas o que lá tem dentro é... Um. Que a gente geralmente temos que andar e inventar. Para montar as bombas dozeadoras na cabine. Então, a Bubble Magos. Tem aqui esta caixinha, esta tray ou gaveta. Que a gente põe aqui a bomba dozeadora. Pronto, é isto. Tem aqui este lábiozinho que importa com aquela coisa. Depois temos aqui os buraquinhos para depois... Para passarmos os parafusos e prender. Depois também dá para tirar, não é? Se quisermos passar fios ou... Ou mangueiras até. Dá para passar por aqui por baixo. Portanto, muito bem. Depois, também recebemos estes ímãs. Que são dos meus favoritos. Que são os da McFlot. Porque eles flutuam. Há ímãs que caem. Mas eles flutuam. Portanto, e... A coisa mais espetacular. Que foi inventada nos últimos tempos. É mesmo este coisinho. Este adaptador. Este adaptador aqui. Neste ímã. Este é para aquários mais pequenos. 250, 300 litros. Estou aqui a dizer. Este aqui vai ter 10 milímetros de espessura de aquários. Depois, temos esta laminazinha fantástica. Que vai encaixar aqui. E depois dá para meter e tirar. E o que é que acontece. Com esta lâmina. Isto é para aquários de vidro. Atenção. Também já existem laminas para aquários de acrílico. Mas vamos com calma. Vidro. E permite. É um híbrido entre o raspador e o ímã. Ou seja. Já não preciso de ir lá. E estar a raspar. Isto nos meus. As minhas manutenções têm ocupado imenso tempo nos clientes. Ou seja. Poupa ou tempo. Acabo de ficar mais barato que a manutenção dos meus clientes. É pronto. É espetacular. Portanto. Já vem com duas. Isto é 6€. 3€ cada lâmina. Já também recebi este pequenino. Que este aqui é para curvas. Aquários curvados. E aquários de acrílico. Também temos este mais pequenino. Que é o mais pequeno que eles fazem. Este vai até. Aquários que têm vidro de diâmetro de 5mm. E também podem usar. Encaixar aqui as lâminas. Estas lâminas são para os. Os ímães maiores. Os maiores. Os grandes. Depois existem os extra grandes. Depois existem os profissionais. Os profissionais não têm este adaptador. Mas os grandes. Este sim. Este é para o grande. E os grandes. Vão para aquários que têm 16mm de diâmetro. Recebemos. Para o pessoal que querem economizar um bocadinho mais. No baling. Em vez de usar líquidos. Isto é uma forma de ocupar um bocadinho mais. Ou seja. Usando em pó. Isto vai dar um volume tremendo. Este recebemos o KH buffer. Ou seja. O KH é a unidade que medimos. A quantidade de carbonatos na água. E buffer. Pronto. É o bicarbonato cálcio. Também recebemos mais cálcio. Magnésio. Isto é tudo 1kg. Preço. De volta de 9€. Bastante acessível. E depois também temos o mineral salt. Portanto. Mineral salt. Isto aqui é mais para. Para manter o. Um equilíbrio mineral. Porque nós estamos a dosear. Estamos a dosear. Cloreto cálcio sódio. E bicarbonato sódio. Ou seja. Cloreto. E o sódio. Formam sal. Mas o problema é que. Poderá não haver. Mesmo proporção. Então vamos acabar por ter mais. Iões. De cloreto. Ou menos. Ou mais iões de sódio. Então. Isto. Vai criar. O equilíbrio. Entre. Estes iões. Que possam estar. Desproporcionais. As vezes é um problema. Que com o tempo. Se acumula. Ah. Também recebi. A rocha. A rocha da. Aquaforce. Deixem-vos mostrar. Por causa. É uma rocha espetacular. É uma cor. Brutal. Boa forma. Boa porosidade. E eu pareço. Está muito bom. Muito bom mesmo. E então. Para um aquário. Assim. Tipo este assim. Este nano. Da Red Sea. Dá para fazer umas coisas engraçadas. Estão a ver o tipo de rocha. Isto é 8€ por kg. Muito acessível. Bom preço. Este se fosse da. Real Reef. Seria muito mais caro. Mas está. Está muito porreiro. Gosto desta rocha. Temos várias formas. Temos. Os. 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 de carbonato de cálcio, portanto se tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta mandem uma mensagem, telefonem, o link para estes produtos está por aí na descrição ou no Facebook e está tudo no site. Até lá pessoal, até amanhã!